O Mangate Love Who vai ganhar, melhor dizendo, já ganhou um terceiro one shot, é isso mesmo galera, o Mangate Love Who né, que tinha sido encerrado ali, encerrado, eu gosto de falar que foi pausado porque não teve final né, em 2017, vai ganhar um terceiro one shot, melhor, já ganhou, perdão, já ganhou um terceiro one shot, eu já dei uma olhadinha, mas ele tá todo em japonês, mas eu vou tá trazendo pra vocês, o review né, desse one shot, assim que eu consegui que meus tradutores traduzam pra mim né, o pessoal traduz aí o Matheus ou o Andrew, mas olha só, a sexta e a sétima edição, combinadas desse ano da revista, o Wickler Shonen Jump, da Shueisha, revelou nesse sábado que o Kentaro Yabuki né, lançará um one shot especial para o Mangate Love Who no site Shonen Jump, mas no dia 13 de janeiro, quer dizer, já foi lançado como eu disse pra vocês, e se vocês forem ver né, tá sendo lançado a cada um ano e meio, em 2017 nós tivemos o encerramento ali né, a pausa como eu gosto de dizer, do Mangate Love Who né, e depois eles lançaram em 2019 um outro one shot né, continuando, apresentando uma nova história, começando uma nova história com uma nova heroína né, com todas as outras, mas com uma nova menina que eles sempre acrescentam, uma menininha muito bonitinha né, de cabelo, cabelo verdinho que o rito só fica né, E aí em 2021 nós tivemos um outro one shot, que é a continuação desse one shot, e agora em 2023 nós tivemos um outro one shot, então podemos dizer que é um ano e meio, quase dois anos assim, eles estão lançando um one shot, e sempre de uma comemoração né, pô, tem tanta comemoração assim, foi o aniversário do Kentaro, o outro aniversário do Hashemi, quer dizer, poxa, tem algo estranho aí hein, tem algo estranho aí ó, eu não duvido nada que o anime de Love Who, o anime não né, O Mangate Love Who pode tá voltando aí galera, pode tá voltando sim, porque todos os one shot tão sendo continuação um do outro, e se vocês forem ver em vários animes aí né, da primeira pra segunda temporada, existe dois, três, quatro, cinco OVA aí que faz ligação, é, Chitara tem seis Lime é uma prova disso né, se você ver se não me engano tem seis OVA né, Se vocês não ver o OVA, tem coisas que você não entende na segunda temporada de Chitara tem seis Lime, porque os OVA eles ligam, é, 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 as duas temporadas, pode ser a mesma coisa com o T-Love Who hein, será que o T-Love Whozinho tá voltando? Não sei, eu espero que esteja né, porque eu gosto pra caramba, ainda mais agora que ele tá com esse outro mangá aí que tá fazendo bastante sucesso, e tá tendo anime né, mas vamos esperar aí, pra ver se vocês, daqui ó, 24 eles lançam nada, no comecinho de 25 ali, eles, 2025 eles acabam soltando, é um outro one shot, Volta logo né, Chitara, vamos voltar né, pô, é um ente de respeito que faz muito sucesso, então bora voltar logo